Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do 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 realmente poderosos, espiritualizando-se cada vez mais. Eu me refiro à consistência. Hoje nós vamos falar aqui na nossa pílula sobre o poder da consistência. E você? Você se considera uma pessoa consistente, contínua, perene? Você é daquelas pessoas que, quando abraçam um compromisso, vai até o final? Quando determina uma meta, não perde o foco? Ou não? Você é daquelas pessoas que promete uma coisa 8 da manhã, 10 da manhã, já mudou de ideia? Tem gente que é assim, não é? Hoje, por exemplo, nem se fala. Segunda-feira é o exemplo que a gente sempre dá o dia mundial do início da dieta. Daqui a pouquinho o povo já termina a dieta que nem começou direito. Então, assim, consistência zero. E aí não tem jeito, não é, pessoal? Aí não funciona. Se você se compromete em construir uma vida harmoniosa, você vai ter que ter consistência, continuidade, disciplina em construir hábitos que você quer abraçar. Não é verdade? Vamos imaginar, por exemplo, leituras. Muitas pessoas reclamam que não têm tempo para ler, reclamam que não leem. Mas a realidade é que a leitura, para transformar as nossas vidas, ela depende muito mais da disciplina de quem lê do que necessariamente do volume que você o faça. Como assim? Se você tem o hábito de ler todos os dias um pouquinho, você pode ler em meia hora. Eu já falei isso aqui na pílula diversas vezes, só fazer uma conta. Uma pessoa que lê muito devagar, ela vai demorar dois minutos para ler uma página. Isso quer dizer que quem lê meia hora por dia, dez minutos de manhã, dez à tarde, dez à noite, muito factível, né? Você vai ler uma média de 15 páginas diárias. Bem, se você realmente lesse 15 páginas diárias, seriam lidos 450 páginas em um mês. Não é nada, nada. Dois bons livros, né? De 225 páginas. Então, veja bem. O que vai fazer a diferença não é você ler um dia, um monte de uma vez só, até porque você não vai nem absorver todo o conteúdo que está lendo. É todo dia ler um pouquinho, apostando no médio prazo. É esse o poder da consistência. É questão de economia. Nós vemos tantas pessoas em crise, com problemas financeiros, mas se esquece do poder da consistência. Todo mundo sabe disso também. Se não sabe, fique sabendo. Se você começa a poupar sistematicamente, um real hoje, dois amanhã, cinco amanhã, para quem pode, né? Trinta, cem, mil, dois mil, dez mil, não importa. Cada um no tamanho do seu bolso. Sistematicamente, o que vai acontecer no médio e longo prazo? Você vai ganhar no juros sobre juros. Ainda mais se você souber investir em mecanismos de bolsas, com dividendos, uma coisa mais elaborada, mas é muito mais sofisticada e poderosa. Vai aumentar ainda mais aí a sua consistência financeira. E hoje, graças a Deus, muita gente que não tinha a mente aberta para essa área financeira, está aprendendo, está se abrindo e está vendo como a consistência vai te trazer tranquilidade. Vamos lá, vamos voltar agora para o casamento. Mesma coisa, namoro, né? Vida afetiva. Gente, o que vai fazer você ter uma vida afetiva extraordinária, não é você ter um final de semana maravilhoso, né? Não é você ter um dia incrível com aquele beijo maravilhoso, aquela noite de sexo maravilhosa, ou aquele evangelho no lar com a sua família maravilhosa. Não, gente, ok, um dia legal é bom, mas isso não vai fazer uma vida incrível. O que vai te fazer uma vida incrível é todo dia você rega, planta um pouquinho, não é? Lá das pessoas que te rodeiam, todos os dias você vai lá, é educada, é carinhosa, é carinhoso, você demonstra teu afeto, né? Toda semana você tem dias que às vezes não são legais, mas você tem a maioria dos seus dias que são bons. Consistentemente você está ao lado de quem você quer bem e automaticamente, claro, a pessoa está do teu lado também. Resumo da história, passam-se os dias, passam-se as semanas, passam-se os anos e é construída uma relação, concorda? É literalmente uma construção, né? Um tijolo após o outro e consistentemente, de repente, você olha para trás um dia, se assusta e fala, Meu Deus, já se são 10 anos de convivência e nem parece, não é assim? Meu Deus, já são 25 anos de casamento e parece que foi ontem. Quantas vezes a gente, se não conhece pessoas que passaram por isso, né? Já temos, ou desculpa, vivenciado situações assim, a gente conhece pessoas que passaram por isso. Então, meus amigos, é a consistência que vai te levar para o próximo nível da tua vida. E a parte espiritual não é diferente, não é? Um dia, você vendo o anjo especial, o Espírito puro na tua frente, que você vai se libertar dos seus problemas e ser uma pessoa transformada. É ser consistente. Aqueles que tiveram contato com Jesus, no caso de Zaqueu, né? Que sobe num sicômoro, Jesus dorme na casa dele. Depois, Jesus segue o seu caminho. Mas Zaqueu faz o compromisso de consistentemente manter a mudança e o progresso espiritual que ele não tinha. Então, veja, você que não basta, né? Você ter contato com uma palavra do evangelho, você desejar despertar espiritualmente um dia, uma semana. Tem que ter consistência. E aí, para terminar aqui, às vezes as pessoas falam, Ricardo, mas eu não tenho consistência. Ricardo não tem esse, não é mineiro, né? Eu não tenho esse trem, é difícil demais. Eu começo e eu não termino. Não tem problema, Deus sabe disso e tem paciência e está nos esperando. Então, consistentemente, o Senhor da Vida, graças a Ele, né? Nos aguarda, recomece, seja lá quantas vezes for. Ricardo, semana passada eu estava bem, mas hoje eu estou deprimido. Recomece. Ricardo, eu estava triste, agora eu estou com síndrome do pânico. Recomece. Ricardo, eu não estava legal, agora eu estou ansiosa demais. Recomece. Ricardo, olha, eu estava indo bem, mas de repente um parente desencarnou e eu me perturbei. Recomece. Gente, todos nós passamos e vamos passar por dificuldades na matéria. Não foque na dificuldade. Quem coloca muito foco na dor que está sentindo, muito foco na dificuldade, se perde. Realmente, você vai se afogar no meio disso tudo. Foque no dia seguinte, não é? Foque na consistência da fé em Deus, de continuar caminhando, né? De trabalhar utilizando o amor dos seus amigos, lembrando dos companheiros espirituais, buscando o auxílio de boas leituras e se movimentando, né? Não adianta a gente ficar parado quando a gente sabe que o próximo passo pode reservar momentos incríveis. Fácil? Não, não é. Mas definitivamente é muito mais difícil você ficar parado sem fazer nada, se queixando da vida, achando que as coisas podem mudar só porque você está fazendo uma oração, se você não fizer por onde? Quando o próprio Cristo, veja, foi Jesus que disse isso, abatei e abrisse-vos-á. O Cristo deixa claro, nós é que temos que bater. Nós é que precisamos bater, porque na porta não se abre sozinha, não. Busca e achareis. Nós é que temos que buscar. Não adianta ficar de braços cruzados esperando o emprego cair do céu, o grande amor da tua vida cair do céu, a solução do teu problema de saúde cair do céu, suas contas serem pagas. Não vai acontecer nada. Nós temos que nos movimentar, mostrar para o mundo espiritual nossa força de vontade, nossa consistência em progredir e aí sim as coisas começam a acontecer. Tá bom? Então que Deus te abençoe muito, não só nessa segunda, mas em toda semana. Muita consistência em coisas boas é o que eu te desejo e com a graça de Deus, consistentemente estou aqui, 10h30 da manhã ao vivo, te esperando, nosso amado Evangelho no Lar, maravilhoso, como sempre. Ontem tivemos uma entrevista linda com a nutricionista Bruna Fraschetti, quem assistiu ficou encantado, a gente falou de nutrição da alma, aliás, foi uma sequência de entrevistas, né, nos últimos dias incríveis, com a Taciana Carvalho, né, com a Beatriz Paulinelli, doutor Pedro Paulo, né, junto com a gente também. Quem tá no Evangelho no Lar, com certeza, sempre tá aprendendo coisas novas, vírgula, consistentemente, três pontos. Aí depende de você, tá bom? Beijo grande no seu coração, luz e paz, se você já sabe, ou se sabe, até breve, até muito, meus amigos, muito breve. Música 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 Legenda Adriana Zanotto